Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a lei do marco civil na internet, uma espécie de constituição que vai determinar como deve ser o uso da rede mundial de computadores no Brasil, foi aprovada na Câmara. A partir de hoje, blindados da Marinha já podem ser usados para ajudar as forças policiais do estado do Rio de Janeiro no complexo da Maré. E ainda, cães e gatos já podem tirar passaporte. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!